Mude, tente mudar! Cabeça pra cima Olá, mais um momento gostoso. Estamos no ar com o programa Cabeça pra Cima, que você pode assistir pela rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv Cabeça pra cima, sempre trazendo pra você temas importantes que informam, que orientam, que edificam a nossa vida, que fazem a gente repensar, inclusive, a sociedade em que vivemos. E isso é muito bom. O tema de hoje, ele nos remete a questões que precisam ser pensadas e talvez mudadas também na nossa sociedade. Em qualquer fórum, em qualquer espaço que a gente levante a questão sobre qual é a pior dor que um pai ou uma mãe podem sentir, a resposta, ela é sempre a mesma. Qual é? A morte de um filho. É isso aí. No Cabeça pra Cima de hoje, nós vamos falar sobre infanticídio. Uma expressão que nos remete ao assassinato de crianças indesejadas. Infelizmente, uma prática ainda existente em culturas indígenas em nosso país. Esse é um tema que tem gerado muita polêmica e suscitado diversas discussões éticas sobre o assunto. No programa de hoje, você vai conhecer e vai ver alguns exemplos de infanticídio e nós vamos tentar entender por que que uma lei, por que que uma prática que até nos parece hedionda, ainda é praticada em nosso país. Começamos com o informativo e já já apresento pra vocês os nossos convidados de hoje. Matar crianças recém-nascidas por causa de alguma deficiência física. Você sabia que isso acontece no Brasil e não é crime? A Constituição garante a grupos indígenas a prática do infanticídio, o assassinato de bebês que nasceram com algum problema de saúde. O infanticídio entre indígenas é comum, tema que já gerou documentários, projetos de leis e muita polêmica em torno de saúde pública, cultura, religião e legislação. A prática acontece em pelo menos 13 etnias indígenas do Brasil, principalmente nas tribos isoladas, como os suruarras, yanomames e camaiurais. Cada etnia tem uma crença que leva a mãe a matar o bebê recém-nascido. Um projeto de lei que pretende erradicar o infanticídio já foi aprovado em duas comissões da Câmara Federal e agora vai para a votação no plenário. Os antropólogos defendem a não interferência, já que essa prática é cultura dos índios. A quantidade de índios mortos por infanticídio no país é uma incógnita. Nos dados da FUNASA sobre a mortalidade infantil indígena, esse número aparece somado a óbitos causados por lesões, envenenamento e outras consequências de causas externas. Esse grupo responde por 0,4% do total das mortes de menores de um ano de idade. É isso aí, gente. O nosso informativo nos dá uma visão bastante geral, mas abrangente, do que é o infanticídio e onde ele ainda está acontecendo em nosso país. Um assunto que merece ser discutido. Graças a Deus, leis em andamento para mudar o rumo dessa história, mas em defesa da permanência dessa prática, tem a manutenção da cultura indígena. O que você acha a respeito disso? Qual a sua posição? O que a gente pode fazer para interferir nesse processo e garantir até a mudança de uma prática que não é possível, que a gente ache que ela mereça ser respeitada? É minha opinião, pessoal. Vamos falar sobre infanticídio. Infanticídio indígena no Cabeça para Cima de hoje. E para conversar conosco, temos aqui no estúdio o Kakátsa Kamayurá. Kakátsa Kamayurá. Ele que é índio da tribo Kamayurá, do Alto Xingu, no Mato Grosso, e ele também é formado em transculturalidade na Nova Zelândia. Muitíssimo obrigada por você estar aqui, Kaká, para falar com a gente hoje. Eu que agradeço pela oportunidade de estar falando um pouquinho da situação em que vivemos hoje em dia no Brasil. Na sua tribo, essa prática, ela existe? Isso é uma prática, o infanticídio? Então, vamos dizer que há 10 anos existia muitas, essa prática de várias formas, por causa de deficiente, gêmeos, filha de mãe solteira, ou sexo indesejado. Mas, depois, foi o desenvolvimento da cultura também, a cultura é dinâmica, muda com o tempo. Então, a gente atiquia o desconhecimento também de outros povos, até mesmo de fora. A sociedade leva o conhecimento através desse palestre. Então, diminui bastante essa prática, mas acontece ainda. Tá certo. Vamos já já entender um pouco mais essa história e a abrangência dela. Quero apresentar para vocês também, Marcelo Chauréu, ele que é advogado e presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB aqui no Rio de Janeiro. Muitíssimo obrigada, doutor, por estar aqui com a gente também, para falar sobre um tema que é um tema que incomoda, né, doutor? É um tema instigante, é um tema provocante, né? Acho que o próprio informativo do programa e as suas considerações preliminares dizem da dificuldade que existe de lidar com um assunto que não é do domínio de uma cultura majoritária, que é a cultura branca que impera no nosso país, né? Então, obviamente, por ser algo restrito a grupos que são politicamente vulneráveis ou que estão numa situação de inferioridade numérica bastante expressiva, é muito difícil que um outro grupo social compreenda isso, consiga entender a razão desse tipo de prática ainda hoje. Mas, que não é, como eu comentava antes de começar o programa com você, restrito ao Brasil, né? Nós temos esse tipo de prática, esse tipo de ocorrência em outros países e outros lugares do mundo. Então, nós não estamos falando de uma situação existente apenas no Brasil. Estamos falando, na verdade, de uma prática que ainda existe por várias e várias razões, como discutir ao longo do programa, em outros países com características similares ou não às que se verificam aqui no Brasil, né? Mas a gente bem que pode começar a mudar esse negócio aqui pelo Brasil, né? A gente muda aqui e deixa que os outros e provoca que os outros mudem nos outros lugares também, como tantas outras coisas que, às vezes, mudam lá fora, não mudam aqui, né? Nessa linha. Mas vamos primeiro começar a entender um pouco mais sobre essa questão do infanticídio indígena. Algumas tribos apenas aqui no Brasil que tem essa prática. E você estava falando, Kakátsa, quais são mesmo as circunstâncias em que essas crianças, elas são mortas, elas são assassinadas? Quais são as crianças que devem ser assassinadas, né? Porque elas fogem do padrão da cultura? As crianças são rejeitadas, né? Pela sociedade indígena, pela comunidade, até pela própria família, por filha de mãe solteira, gêmeos, quando nasce um é do bem, outro do mal, como a gente não sabe, enterra os dois. Enterra os dois? Os dois. Enterra vivo? Enterra vivo. Isso eu estou falando da minha cultura, porque tem outras culturas também, tem vários tipos de eliminar a criança. Mas eu vou falar... Aqui no Brasil, isso. Vamos falar do que é, né? Da forma que acontece aqui no Brasil, pra gente ter uma visão daquilo que está mais próximo da gente. Filhos de mãe solteira, crianças, gêmeos, independente de serem doentes, quer dizer, mesmo saudáveis, eles, os dois, são enterrados vivos. Sexo indesejado e, principalmente, os deficientes, né? Quando a criança nasce com algum tipo de deficiência, porque é difícil ficar com a criança na tribo, com cadeira de roda, tem areia na aldeia, acesso à saúde é muito complicado. Então, o pensamento do índio, antigamente, era assim, não tem condições de cuidar naquele lugar. Então, acabou eliminando... Eliminar, né? Quer dizer que se uma índiazinha, ela é estuprada, essa criança, ela será morta. Será morta. Será morta, ela será assassinada. Sim, sim. Mas eu falo dessas questões há mais de 10 anos. Mas de 10 anos pra cá, a situação melhorou bastante, porque a saúde chegou mais próxima das comunidades indígenas. Então, isso foi diminuindo bastante. Aí, a comunidade indígena tem acesso à saúde, à educação. Então, hoje em dia, filho de mãe solteira não se interra mais. A gente já tem vários sobreviventes na tribo. Porque a família apoia a família, a mãe solteira. E os gêmeos também, ano passado, na minha aldeia, já aconteceu o primeiro gêmeos sobrevivendo junto. Então, a história vai mudando, a cultura também vai mudando. Então, isso é um... E acho também que tem um aspecto importante, que o Katz, que o Katz, que está falando, está dizendo, é que na ética, você tem uma prática. Isso não significa que seja a mesma prática que você tem entre os yanomanes, que serão a mesma prática em relação a uma outra etnia. Existem modos diferentes de tratar essas crianças que não são, digamos, que não poderiam ser assimiláveis por esses grupos étnicos. Quer dizer, há os que são mais, os que são menos. Quer dizer, isso varia. Quer dizer, não há uma situação de igualdade. Cada um tem uma leitura com relação àquilo que... Aquele ser que pode ter uma convivência naquele espaço, naquela territorialidade. E, ao mesmo tempo, existem formas diferentes de você levar a óbito uma criança. Quer dizer, existem meios e modos diferentes, como ele destacou na intervenção dele. Há alguns estudos, vários estudos feitos por antropólogos, alguns antropólogos da FUNAI, que situam as diferentes práticas das diferentes etnias do trato do assunto. E, de fato, há um aspecto interessante, porque é muito difícil de ser compreendido por nós, brancos, que é o problema da saúde de uma criança que nasce com problemas extremamente difíceis e que, se há um tipo de suporte, há um tipo de tratamento nos centros urbanos, é praticamente impossível e inexistente, praticamente inexistente em tribos isoladas, em lugares muito remotos, que existem cuidados, existem cuidados permanentes, diários, e com determinado nível de sofisticação. Aqui não se tem que pessoas pobres e humildes das periferias brasileiras não tenham acesso, que dirá comunidades indígenas reclusas, afastadas e assim por diante. E, se você levar isso há 20, 30, 40 anos atrás, considerando os avanços tecnológicos extremamente rápidos dos últimos anos, você perceberá que isso era muito mais difícil ainda de ser possível admitir do tratado de alguma forma, como hoje já se tem algum tipo de esforço nessa direção. Quando a gente fica falando dessas questões do infanticídio e, certamente, a motivação dos índios é uma motivação diferenciada, mas, por exemplo, Hitler também, né? Ele tinha um olhar assim, só pode subsistir, vamos garantir a pureza da raça, vamos deixar vivo só quem não tem problema, quem é assim, tarará. Quer dizer, era talvez um olhar, assim como tem diferentes tribos que pensam de forma diferente, mas é um olhar seletivo. Quer dizer, se você não é um ser humano... Isso também é diferente, né? Porque, na verdade, o nazifascismo tinha uma preocupação com a eugenia da raça, branca, propriamente dita, e queria eliminar todos eles, e não por uma questão de impossibilidade de sobrevivência naquele meio. É bem diferente. Ali você tinha, claramente, um corte de outra natureza. A prática indígena, pelo menos na sua maior porção, se dá com relação... Sempre se deu, claro que existe o caso dos gêmeos, o caso das moças eventualmente violentadas e assim por diante, mas sempre se deu em grande medida, até onde sei, com as crianças que têm dificuldades, quer dizer, problemas físicos, problemas de saúde, porque a sobrevivência no meio de um ser com incapacidades, várias, o cara vai fazer a fala melhor do que eu, é extremamente difícil, e não só para criança, porque, na verdade, compromete a própria subsistência da família, a sobrevivência da família, se você considerar que uma família indígena não é apenas aquele núcleo, né? Mas, enfim, todo o universo é muito mais amplo da tribo, esse é possível de anos. A gente entende, eu quero ainda aprofundar um pouquinho mais nessa situação, quando eu faço a comparação, eu faço na questão mais conceitual, porque, pelo que eu entendi, e também pela leitura, na busca de informações, para a gente poder conversar um pouquinho aqui, e aí, por favor, me ajustem, porque eu posso estar com o olhar errado, não se fala só, nas diferentes tribos, não se fala só do assassinato de crianças que elas tenham doenças físicas, etc. Por exemplo, os gêmeos, não necessariamente, eles podem ser completamente saudáveis, mas eles serão eliminados, porque são gêmeos, e aí vem por uma interpretação de que são espíritos diferenciados, e que vão interferir na cultura. No caso do estupro, por exemplo, agora, algumas culturas, algumas já evoluem, mas se é uma criança oriunda de estupro, ela vai morrer, Então, não seria necessariamente só por conta desse impedimento da mobilidade, mas também por outras crenças que poderiam interferir nessa questão da pureza da raça. É só um parâmetro, um paradigma, porque é desse olhar de que a gente elimina quem não é puro, quem não é saudável inteiramente, quem não é fisicamente capaz de fazer todos os movimentos, mas a gente sabe que isso é um olhar da cultura indígena. Mas, é, e para onde também eu quero caminhar, a cultura pode mudar, né? A gente está vendo que pode mudar, porque a gente já sinaliza aí uma evolução em relação a gêmeos, em relação a mães solteiras, e também quero entender um pouquinho para onde vão as nossas leis no sentido dessa mudança. Mas eu já preciso fazer o nosso primeiro intervalo. Eu vou para o intervalo e eu volto. Eu queria que você nos ajudasse, se vocês nos ajudassem a entender, assim, essa diferença nas diferentes culturas, quais são as práticas que ainda prevalecem, em que situações que elas ainda prevalecem de uma maneira mais forte, tá bom? Vamos para o intervalo. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim.